O Fábio, vou filmar a tua morte. Vou filmar a morte dele. Vamos ver tudo agarrado aqui. Filmar a morte? O filé, o passado, o filé está agarrando. Porra, está agarrando ferro ainda, puta merda. Está agarrando ferro. Os caras estão da parte de tudo aqui. O que é isso? Fazendo gato? E o pelê, que é o mais levezinho que podia estar aqui, está aí. O mais fraco veio ele fazer o mais forte. O mais fraco é o mais forte. O mais fraco é o mais fraco. O mais fraco é o mais fraco. O mais fraco é o mais fraco. Não tem brincadeira. Não tem brincadeira, não. Mas o que é que é que é que é o chapinho do show aqui é o mais fraco. Porra. Obrigado.